Em 2021, a emissão de gás carbônico terá o segundo maior aumento da história. A maior fonte de liberação de CO2 na atmosfera é a queima de combustíveis fósseis, o petróleo e o carvão. Você sabia quais são os 15 países que mais poluem no mundo? No topo está a China, com 10 bilhões de toneladas de gás carbônico emitida por ano. O país representa 28% do total das emissões globais. Os Estados Unidos foram os líderes por 160 anos e agora ocupa a segunda posição. Com 5,2 bilhões de toneladas de CO2 por ano, a Índia fecha o pódio de maiores poluentes. Com 2,6 bilhões de toneladas de gás carbônico emitida por ano. O ranking dos maiores 15 poluentes continua com em 4º a Rússia, em 5º o Japão, em 6º o Irã, em 7º a Alemanha, em 8º a Indonésia, em 9º a Foréia do Sul, em 10º a Arábia Saudita, em 11º o Canadá, em 12º a África do Sul, em 13º o Brasil, em 14º o México e em 15º a Austrália. As nações que fazem parte do G20 são responsáveis por 78% das emissões de CO2. Os países precisam quintuplificar os esforços para diminuir a emissão de CO2. E só assim atingir a meta principal, limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius até 2050. E somente atingir a emissão de CO2. E aí E aí E aí